E aí galera que curte caiaqueira, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje eu fiz um vídeo falando sobre o nó SF, o nó SF que eu uso. O vídeo é certo que ficou um pouco comprido, mas eu tentei ser o mais didático, mais detalhista possível para você entender o nó. Fiz uma tomada pelo meu ponto de vista, como se você estivesse fazendo o nó. Fiz uma tomada pelo meu ponto de vista, como se você estivesse fazendo o nó. Fiz uma tomada com o seu ponto de vista, como se você estivesse olhando e fazendo o nó. Fiz com uma visão macro, usando um cadarço e um cabo. E fiz com as linhas reais, as linhas de verdade, fazendo o nó por completo. Espero que gostem do vídeo, acompanhe aí. E já não esquece, dá lá seu like, dá sua curtida aí, compartilha, comenta e dá sugestão. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Nos próximos vídeos de dicas, eu quero que você me mande um áudio. Na descrição do vídeo aqui tem um WhatsApp. Você manda um vídeo ou manda um áudio fazendo o seu comentário. E eu vou colocar nos vídeos de dicas. Beleza? Sua participação é muito importante. Muito obrigado. Fiquem com o vídeo. Eu vou utilizar, para representar a minha mono, um fio, um cabo USB velho que eu cortei. E a multa eu vou representar com o cadarço. Isso é para vocês terem noção de como funciona o nó. Vocês teriam uma visão macro. E em seguida a gente faz uma visão micro. E uma visão, aqui, como se você estivesse me olhando, fazer o nó. E depois eu vou fazer pelo meu ponto de vista aqui, né? Como se fosse você mesmo fazendo o nó. Então vamos lá para entender a lógica do nó. Quando eu pego as duas linhas, eu seguro da seguinte forma. Aqui eu cruzo as duas linhas. Seguro com esse dedo. E aqui, ó. Coloco os dois dedos. E seguro embaixo. O restante da linha está aqui, ó. Aqui embaixo. Lidinho. E o anelar está segurando o restante da linha. Isso evita aquela gangrena que o pessoal chama. Porque o pessoal enrola aqui, né? Enrola nos dois dedos. E quando... À medida que ia fazendo o traçado. Ia apertando, né? Ia prendendo o sangue. Então, isso aqui já evita de você prender o sangue. Então vamos lá. Aí eu faço o seguinte. Fiz a cruz aqui. Os dois dedos e começo a trançar. Virei para cá. A mono tem que passar para o outro lado. Cruzei novamente. Volta para cá. Cruzei. Volta. Então, ó. Você vai fazendo esse movimento contínuo. Umas quatro, cinco vezes, seis vezes. Aí depende. Você vai achar o seu ponto. Mas com cinco vezes já é o suficiente para fazer essa amarração. Não precisa de muito. Muitos fazem com seis. Eu... Seis, cinco. Beleza? Então vamos ver aqui solto. Como funciona. Tá aqui a cruz. Tá? E eu passo para cá. Certo? Passei para cá. Passei para cá. Isso aqui eu estou fazendo no dedo, né? Meus dedos estão aqui cruzando. Então, a mono... Como se eu estivesse passando a mono para um lado e para o outro, ó. Cruzei. Baixa de novo. É isso que ela está fazendo no movimento da sua mão. Certo? E vai fazendo esse traçado aqui, ó. É isso aqui que ela está fazendo. Tá? Então vamos lá novamente. Agora para fazer a amarração. Passou. Cruzou. Passou. Cruzou. Ó. Beleza? Tá ok. Aqui, quando chega nesse ponto, você pode morder essa ponta aqui. Você dá uma mordida nela. E só para fixar essa ponta. Não é para dar aperto aqui. E você dá o aperto aqui, ó. Você morde aqui. E puxa os dois dedos aqui, ó. O indicador e o polegar. Isso aqui para dar um aperto. Para juntar isso aqui, ó. Para não ficar essas brechas. Tá? Aí você, ó. Ela vai dar essa juntada aqui, ó. Certo? Você vai puxar e ele vai dar essa juntada. E ela vai ficar fechadinha aqui, ó. Depois desse traçado inicial feito, você vai pegar a ponta da mono e a principal da multi e juntar. Essa já está aqui junto, tá? Você pode até soltar essa outra parte, porque ela já vai estar mais ou menos fixa, né? Então, você vai fazer assim, ó. Junta aqui as duas. O arco. E começa a passar essa aqui por dentro, voltando. Ó. Volta. E volta. Beleza? Chegou nesse ponto. Aqui está a ponta, né? A ponta da multi. Você deita ela aqui. Descansa ela aqui um pouquinho. E começa a desfazer essa volta por cima da mono e multi aqui, ó. Desfazendo. Vai desfazendo aqui e fazendo aqui em cima. Ó. Pronto. Desfazendo. Desfazendo. Vai sobrar um lacinho. Uma laçadinha aqui, ó. E você puxa. Pronto. O nó agora já está com 80% feito, ó. Ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Então, vamos lá. Próximo passo, depois que você puxou, juntou todas, você vai pegar as quatro pontas, as quatro pontas, né? As duas principais, mono e multi, e as duas pontas. Você segura as quatro e puxa. Dá um aperto. Puxa mesmo, força, certo? Cuidado só para não cortar seus dedos. Juntou e puxa. Aperta mesmo. Aperta com vontade. Ok? Em seguida, você vai dar o aperto só na multi. Você vai segurar a multi e apertar. Uma macete que eu uso é fazer o seguinte. Aqui, normalmente, sobra um tanto de linha da multi. Eu faço uma laçada e coloco o alicate aqui, ó. O alicate ou qualquer pedaço de um bastão, alguma coisa que passe por aqui. E aqui, eu enrolo na... Tem um manguete ou um tecido, um pano ali, qualquer coisa. E enrolo aqui na mão. E com o alicate, eu vou fazer esse último aperto aqui na multi. Certo? Aí, você força mesmo. Tá? Muita força aqui. Fazer o último aperto. Em seguida, você vai fazer o quê? Cortar as pontas, né? As pontas que sobraram. Essa aqui, que é a da multi. E essa aqui, que é a da mono. Cortou bem rente. Tá? Cortou bem rente, tá pronto o seu nó. Beleza? Eu não queimo. Eu não faço nenhuma ponta. Eu não queimo. Antigamente, eu andava com isqueira e tudo. Aquela coisa e tudo. Não precisa, gente. Não precisa. Se o nó, ele ficou bem feito, ele não vai soltar. Assim como vocês assistem aí, não fica soltando o nó. Pega peixe grande. Peixe vai pro pau. E o nó não solta. Beleza? E eu não faço, eu não faço, eu não queimo as duas pontas, tá? Agora eu vou mudar a câmera de ângulo e vou fazer com a sua visão em cima do nó, tá? Já que eu volto. Então, pronto. Tô de volta aqui. Agora com a multi aqui, ó. Tenta imitar as minhas mãos aí, fazendo o seu nó. Cruzou as duas linhas. Ponta da mono. Ponta da multi. Principal da multi, tá? Então, vamos lá. Segurou aqui, ó. Segurou aqui embaixo. E abre aqui, tá? E começa a fazer isso. Cruzou, passa pro outro lado. Você já passa a mono pro outro lado. Cruzou, passa a mono pra cá. Cruzou, passa a mono pro outro lado. Cruzou, passa a mono pra cá. Dá uma mordida nessa ponta aqui, ó. Segura com o dente. E puxa pra baixo essa outra mão aqui, ó. Você firma aqui e puxa pra baixo. Apertando essa amarração aqui. Essa traçada aqui. Beleza? Fez isso. Vamos pro segundo passo. Que é o quê? Juntar a principal da multi com a ponta da mono. A ponta da multi tá aqui. E vamos fazer aquele arco, certo? A gente faz aquele arco. Deixar aqui bem visível. E começar... Você pode até soltar aqui. E começar a voltar a ponta da multi. Ó. Fazendo essas voltinhas aqui. Faz umas quatro, cinco vezes. Seis. Aí você que escolhe também. Descansa a ponta da multi aqui. Tá? Ela tá aqui, ó. Descansa. Pareceu a receita de bolo, né? É o que é a receitinha. E... Volta pra cá. Começa a desfazer aqui, ó. Vai fazendo a volta aqui. E automaticamente ela vai desfazendo aquela volta lá na ponta. Vai fazendo isso. Tá vendo? Beleza. Acabou as voltas. Vai ficar esse arco aqui. Esse laço. E você só puxa lá a outra. Você vai puxando a multi. E fechando o nó. Tá? Pronto. No final, é bom deixar essa ponta maior. Eu vou puxar aqui pra aumentar essa ponta. Aqui você pode até fazer isso. Deslizar pra lá, pra cá. Porque o nó ainda não tá feito. Agora sim que ele vai começar a se fechar, ó. Você vai segurar as quatro pernas que tem aqui. As duas principais e as duas pontas. E vai fazer isso, ó. Força mesmo aqui. Aperta bem com as quatro pernas. Tá? Você vai apertando. Ok? Não soqueie, tá? Você não dá soco. Você não fica assim, ó. Fazendo isso não. Tá? Você só puxa. Beleza? Tem gente que costuma cuspir. Rapaz, eu falo a verdade. Eu nunca passei na boca isso, não. Nem meleio. Sim, tem gente que diz pra não esquentar o nó. Pá, pá, pá. É, cheio das coisas. Mas meu nó nunca arrebentou. Por causa do... Foi por causa do cuspe aí. Da salê. Não arrebentou, não. Então, eu faço só assim, ó. Eu não soquei. Só puxo. Tá? Em seguida, você vai dar o aperto somente na multi. Ó. Na multi. Você segura nos dois e puxa. Eu uso o macetezinho de fazer o seguinte. Eu pego aqui, ó. Faço uma laçada. Passo duas vezes na mesma laçada e fica isso aqui. Isso aqui eu boto a perna do alicate ou um tronco. Qualquer coisa que firme aqui. E com a perna do alicate ou um tronco. Qualquer coisa que firme aqui. E com a outra mão, enrola a camisa ou manguete. Enrola minha mão aqui, ó. E com o alicate, vou fazer esse último aperto aqui, ó. O alicate aqui nessa mão. E aqui minha mão protegida pra não cortar na multi. E dou esse último aperto. Ah, pode puxar mesmo. Puxou, puxou, puxou. Beleza. Viu que tá firme. Aí vamos pra última etapa, que é cortar as pontas. Cortou aqui. Cortou aqui. Beleza? É isso aí. O nó tá pronto. Tá? Esse aqui, pela sua visão, tenta imitar, né. Vai fazendo isso aqui. Pode até colocar umas linhas mais grossas. Vai repetindo o que eu fiz aqui. Tá? Então, beleza. Agora eu vou fazer com a linha de verdade. Vou fazer com a multi e com a mono de verdade. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal. Aqui, essa é a minha mono. Tá? É uma Vexter. Da Marina Sport. De ponto 42 milímetros. Ou 21 libras. Beleza? Essa aqui é uma Masterline. Se eu não me engano, o nome dessa linha aqui é Masterline. É uma linha mais grossa. É o traçado mais grosso. Eu preferi usar essa aqui por causa da visualização. A X8. A de 25, ela fica muito fininha. Então, eu vou usar essa aqui pra facilitar a visualização. Então, vamos lá. Fiz aquilo que eu falei, ó. Pego a linha. A multi. Tá? Junto aqui, ó. Coloco os dois dedos. E seguro lá embaixo. O restante da linha tá aqui, ó. Principal. E a pontinha que sobe. Coloco aqui. Faço a cruz. Né? Multi por cima da... Da mono. E começo a fazer o traçado. Vou fazendo. Faço umas quatro vezes. Mordo aqui em cima. E aperto. Faço novamente. Se folgou, junta de novo e continua. Mais umas quatro vezes. Aperto. Mordo na pontinha aqui, ó. E puxo. Mais umas quatro vezes aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Fechou aqui em cima. Mordo de novo. Tá aqui, ó. Ó como tá ficando traçado aí. Chega mais perto. Sem perder o foco. Tá aí. É isso aí, ó. Beleza? Depois eu pego a ponta. Passo por cima. Lembra lá de como eu tava fazendo com o cadarço. E começo a voltar. Cruzo aqui. Ó. Pode soltar essa mão. E começo a voltar. Então, vamos começar a fazer aqui e desfazer aqui. Terminou. Ficou o último laço, né? É só puxar aqui na outra ponta, ó. E ele vai se ajustando. Fechou. Tá? Aí. Agora, junta as quatro pontas. E... Dá o aperto. Que ainda não é o final, tá? É só um aperto pra juntar todas as linhas. Aqui. Olha como ficou o nó. Deu esse aperto. Aí, entra aquele macete que eu falei. Olha só como é que eu faço. Tá aqui. Sobrou esse tanto de linha. Faço uma laçada aqui, ó. Passo duas vezes. Uma. Duas. E puxo aqui. Fiz uma laçada aqui, ó. E aí, aqui eu boto o alicate, um tronco, engancho em alguma coisa aí. E aqui na outra mão, eu protejo essa mão. Certo? E dou o último aperto. Veja que em nenhum momento eu tô soqueando a linha. Não precisou lamber a linha. Fiz o último aperto. Beleza. O nó tá pronto. Você pode cortar isso aqui com o seu alicate de corte, com cortador de unha, tesourinha. O que você tiver aí. E corta o mais rente possível. Aqui, ó. Muito cuidado pra quando fazer o corte, não danificar a linha principal. Vou fazer o corte com essa tesourinha aqui de unha. Eu utilizo aquele alicate da Marina Sport, um azul. Que inclusive agora eu tô até usando pra tirar a garaté. Porque o meu alicate de bico eu perdi. Pronto. Depois de cortar da ponta da mono, você vem cortar a ponta da mona. O mais rente possível. Pode segurar aqui, ó. Ok. Cortar. Então tá aí o nó. Tá? Essa peça... Rebarbinha aqui, ó. Isso aqui não influencia em nada no seu arremesso. É mais uma questão de estética. Você tiver uma... Às vezes fica arrupeadinha aqui, entendeu? Uns cabelinhos. Você pega e dá uma cortadinha a mais. Essa pontinha que sobra. Eu não. Simplesmente deixa assim. Às vezes fica um cabelinho aqui, ó. Você vem e dá uma paradinha. E nada que influencie na eficiência do seu nó. Tá? Tá aqui o nozinho. E o restante é prática, né? É você pegar e achar o seu jeito de fazer. A ideia é essa. A questão é prática, né? Você vai fazendo e vai melhorando. É praticar mesmo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Tentei ser o mais didático. Facilitar o máximo a visualização do nó. E tá aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.